Comunicação e Mercado O Comunicação e Mercado de hoje vai tratar sobre tecnologia e a influência dela e a importância dela na segurança, principalmente de condomínios, prédios. Então se você é morador de algum condomínio fechado, prédio, fique ligado no Comunicação e Mercado porque essa tecnologia é exclusiva, está sendo trazida aqui para a Criciúma pelo Juarez Nunes, que é diretor e proprietário da Panavision, que eu tenho o prazer de cumprimentar agora. Juarez, muito obrigado pela participação, tudo certo? Eu que agradeço pela oportunidade. Legal. O Juarez traz aqui com a gente o Odirley Rocha, que é diretor comercial da Kieper. Tudo bem, Odirley? Tudo bem, graças a Deus. Vamos ver se eu consigo chegar aqui. Tudo certo. Tudo certo. Legal. Então é natural de onde? Eu nasci em Itajaí, mas hoje estou em Florianópolis. Ah, natural. Isso. De Santa Catarina mesmo? Sim, Santa Catarina. Catarinense. Catarinense. Com certeza. Nós vamos tratar sobre a novidade que envolve o controle remoto? Não, a portaria remota. Isso, isso mesmo. O controle de acesso dentro do condomínio focado na portaria remota. Tá. É isso que a gente vai tratar disso. Principalmente se você é síndico, fique ligado porque a novidade é muito bacana. Mas antes, Juarez Nunes tem uma história vasta aí. Quem não conhece o Juarez, principalmente a empresa dele, que é a Panavision, que há mais de 30 anos nas mãos do Juarez, vem aí garantindo confiança, credibilidade, principalmente mão de obra especializada na reforma de tudo que envolve rádio e TV, Juarez. Sempre se especializou nisso, rádio nem tanto, mais televisão. Na verdade, como tu disse, a nossa história é muito grande. Então nós passamos por várias tecnologias. Desde o rádio, sim. A rádio. Começou com rádio? A rádio, na época tinha muito pouca coisa, era uma rádio de mesa, que o meu irmão, meu saudoso irmão, Vânio Belmiro Nunes, começou lá na década de 60. Depois foi evoluindo para outras tecnologias, sempre domésticas. Passamos por gerações de videocassete. Vi toda essa videocassete. Saldosismo hoje, né? Saldosismo. Então a gente passou por muita coisa. Quando a gente olha aquele prédio ali na Avenida Centenário, a gente sempre liga a Panavision ao Vânio Belmiro Nunes. Até a marca tem muito parecido aí. Nem tanto ao Juarez. Por que isso? Porque começou com o Vânio e tu assumiu depois. Conta um pouco dessa história. Sim. Vamos começar do começo. Vou tentar resumir um pouquinho aqui. O agente natural de Araranguá, o Vânio veio para Criciúma lá na década de 60 ainda. Trabalhou em uma loja chamada Irmãos Brolejos, os mais antigos saberão do que eu estou falando. Depois ele abriu o próprio negócio, Henrique Laje. Isso lá em 73, 74, por aí. Já estava com uma pequena oficina na rua Henrique Laje. Dali a alguns anos a gente passou para a Avenida. Isso sempre ele, sempre foi com ele. Na Avenida lá, na década de 80, final de 80, ele passou a parte de serviço para mim e ficou com a parte comercial. Então, é aí onde eu não separei as coisas. Muito pelo contrário, eu fiquei sempre atrás do nome dele, porque não tinha por que mexer, não tinha essa vaidade. Mas quem criou o nome Panavisio? Panavisio, já fui, eu peguei a parte de serviço, aí a gente desmembrou. Ficou o Center Panavisio, na verdade. E os dois atuavam no mesmo prédio? No mesmo prédio. Depois a gente ampliou para mais um andar, depois mais um andar. E ficou aquele prédio lá meio diferente, assim, com os recortes. Tu falou um negócio muito bacana. Tu acompanhou toda a evolução da tecnologia quando a gente está falando de áudio e vídeo, né? Sim. Começou com o videocassete, depois estamos aí com o Blueberry, estamos com o pendrive, com o HD, com o Smart TV e tal. O que mais chama a tua atenção nessa evolução tecnológica aí que trata de televisão? Áudio, vídeo, o entretenimento nessa área? Ah, é que tudo sofreu uma convergência digital, né? Então, hoje não dá nem... É impensável tu fazer uma analogia dentro das duas tecnologias, né? Que tudo convergiu para uma coisa só. Hoje tu tem, dentro de um iPhone, por exemplo, um smartphone, tu tem televisão, tu tem internet, tu tem o tele... Até fala, né? Não sei se tu sabe, mas serve para a gente ligar até... Então, isso impressiona, né? Então, como eu vivi os primórdios lá do negócio, para mim isso aí é muito... Chega a ser assustador. Chega a ser assustador. A tecnologia digital, ela é mais descartável? Ela... A televisão hoje digital, ela... Ela... Fica muito mais fácil tu comprar, adquirir uma outra do que mandar arrumar? Porque os circuitos acabam ficando mais caros do que a tecnologia analógica? É, houve uma concentração de tecnologia, né? Onde antes eram tudo circuitos discretos, que tu ia lá e... Encontrava o componente defeituoso para solucionar. Hoje, até porque o mercado dita essa regra, né? O trabalho em chegar numa solução dessa, por análise, ora homem, não compensaria, né? Porque o produto já vem barato, porque hoje é globalizado. Tudo que usa no... Aqui usa lá fora, então o consumo é muito grande, que é uma tendência... Produção padrão também, né? Então, não compensaria hoje resolver como se resolvia anos atrás. Mas nós, nós ainda trabalhamos muito a nível de componente. Porque se tu for trocar por inteiro as placas, os módulos, enfim, conforme o equipamento, aí o custo-benefício... Enviabiliza. Eu estou com uma TV em casa, tubo, estragou, não liga mais. Tu está pegando? Nós... Ou nem isso mais quer? Não, nós, nós, eu ainda falei para o Adilio hoje de manhã, porque eu tenho, por filosofia, que a gente não pode abandonar velhos clientes. Então, se o cliente chegou lá, a gente vai olhar. Se vai compensar ou não, é uma outra história. Mas a gente vai analisar. Mas a gente pega em respeito ao cliente. Respeito, ele precisa, o cliente do televisor convencional hoje, de tubo, vai ter o outro televisor amanhã, ele continua sendo nosso cliente, pretendemos que ele continue sendo. Então, a gente atende, sim. O comunicação e o mercado, ele gosta de trabalhar também essa parte que envolve a comunicação, conceitos de marcas e tal. A Panavision, ela nasceu focada e linkada na Panasonic, porque vocês eram e ainda continuam sendo a empresa que arruma as... Como é que se diz? Que dá assistência para a Panasonic. Que dá assistência técnica para... Sim, nós chegamos a... Houve uma época aí que a gente dava assistência para quase todas as marcas, praticamente todas. Mas Panavision, a Panasonic começou com a gente lá atrás, assim como o Filco. Tem empresas que hoje talvez a grande baileira não conheça, que a gente atendia, Admiral, Telefunken, que hoje já não estão mais no mercado. Mas a Panasonic, a gente tinha uma simpatia maior, filosofia japonesa. Então, se é essa a pergunta que tu fez, Panavision realmente deriva de Panasonic. Deriva de Panasonic. Que é a junção de Vision, porque a Panavision nasceu justamente na época do videocassete, no lançamento, e tudo se falava em vídeo, 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 vídeo. Então, Panasonic e Vision, aí formou o nome. Era para ser Panavision, mas por questões legais não deu para ser e ficou Center Panavision mesmo. Mas tem essa simpatia especial pela marca. Pelo fato de ser assistência técnica, provavelmente tu tens acompanhado e acompanha e é sempre alertado com antecedência ao mercado, ao que vai ser a televisão ali na frente. A tendência é a Smart, a tendência é a televisão também converger tudo ali para dentro. O meu entretenimento vai estar ali, eu vou pegar o teclado aqui, a televisão vai ser o meu computador, vai ser a minha TV, mas também vai ser onde eu vou navegar na internet. Mas isso praticamente já é isso, né? Já é isso. As Smart... As Smart, sim, as Smart vai ser isso. Mas as TVs, serão todas elas Smart? Ah, com certeza. Com certeza vai ser isso. Eu imagino, né? Pelo andamento do negócio que vai convergir tudo para isso. E eu vou aproveitar também, Juarez, a tua experiência para passar um pouquinho para o telespectador. Alguma orientação? Porque está chegando aí, chega o ano que vem aqui em Criciúma, o desligamento do sinal analógico. Qual a orientação que tu dá para a pessoa que está no analógico e não tem ainda a TV digital? Ele adquire o conversorzinho, né? Kit. É, um conversorzinho que vai... Se ele gosta tanto assim do equipamento dele, ele adota um conversor e continua usando normalmente. Aí é caso onde a troca vai ser natural, né? Ah, deu defeito, não. Então agora deu, não quero mais reparar. Chega. É a mesma coisa do celular digital para o analógico, né? Isso. Quando for cortado o analógico... Isso. Aí isso naturalmente vai sendo descartado esses produtos. Mas quem tem aquele baita, televisor bonito, 29, 32 polegadas, necessariamente não precisa se desfazer. Ele usa o conversor que não é caro e justifica. Legal. O Juarez está aqui com o Odilei para falar de uma tecnologia nova, porque o Juarez montou uma nova empresa, que é a Pan. E a gente vai falar dessa tecnologia agora para vocês, que é uma tecnologia que garante, traz segurança para as pessoas que moram em condomínio. E a gente vai falar disso logo depois do intervalo comercial. É rapidinho. A gente vai para o primeiro bloco. Voltamos daqui a pouquinho. Na FISC, seu futuro não tem fronteiras. A rapidez do Speed com a interatividade do CyberFISC. Seus sonhos acontecem. Vem para o mundo. Vem para a FISC. Venha para a Exucre. Ingresso é através do seu histórico escolar. São 14 cursos à sua disposição. Na Exucre, a teoria e a prática andam aliadas. Com professores qualificados, localização e infraestrutura privilegiadas, valorizando ainda mais o seu aprendizado. Conheça as vantagens de ser aluno Exucre. Financiamentos, bolsas, descontos e muito mais. Então, escolha Exucre. Venha para Exucre. Inscrição exucre.com.br A churrascaria medieval serve diariamente refeições de qualidade em várias opções de churrasco e mais de 22 tipos de saladas. Churrasco com buffet livre à quilo. Oferece também refeições pelo sistema Prato Feito e Marmitex. Churrascaria medieval, todos os dias ao meio-dia, servindo o melhor para você. Em Criciúma, na rua 7 de setembro, 115, Fundos da Colina Veículos. Fone 4834332811. Quer ir para Paris e ainda levar um acompanhante? A Latam Travel quer premiar você. Vá até a nossa loja no Giace do Santa Bárbara e veja como participar. Não perca esta oportunidade de conhecer a França, um dos países mais visitados da Europa. Compre seus pacotes de viagem conosco e concorra a cinco noites mais aéreo com acompanhante. Paris te espera e nós da Latam Criciúma também. Latam Travel Criciúma, oportunidades imperdíveis para você. De volta com Comunicação e Mercado, hoje com prazer recebendo aqui o empresário Juarez Nunes, diretor proprietário da Panavision e também o Odilei Rocha, que é o diretor comercial da Kiper, que está trazendo uma tecnologia muito bacana aqui através do Juarez, que está montando a sua empresa, que é a Pan Soluções Tecnológicas. É isso? É isso. Soluções Tecnológicas em Tecnologia. Pan Soluções em Tecnologia. Isso. E qual é a novidade que vocês estão trazendo para cá? Porque ela envolve segurança em condomínio, segurança em prédio, tecnologia exclusiva. Eu gostaria que o Odilei apresentasse isso. Boa noite. Sim, tranquilo. Amigos telespectadores, boa noite, Sandro, Juarez. Qual que é a nossa tecnologia? Nós percebemos que no mercado brasileiro, alguns procedimentos de porteiros não estavam sendo corretos e alguns condomínios estavam se tornando inseguros. Então nós criamos uma plataforma de portaria remota. Essa plataforma faz com que é instalado produtos de segurança eletrônica no condomínio e remotamente é atendida a portaria. Então nós tiramos o porteiro ali daquela área de desconforto, que é uma guaritinha, com muito calor e que colocamos ele lá dentro da PAN. Então lá dentro da PAN agora vai ter vários porteiros atendendo a portaria dos condomínios. Então nós tiramos o porteiro da área de risco, daquela área que ele é muito vulnerável, que pode fazer ele ser rendido e colocamos ele dentro de uma central de segurança, supervisionado, controlado, com ar-condicionado. E de lá ele vai fazer todo o atendimento remoto da portaria. Quanto tu diz, obviamente, é um sentido figurado tirar o porteiro e colocar dentro da PAN. Na verdade, está se substituindo o trabalho do porteiro pela tecnologia da Kiper, que está sendo trazida pela PAN, que vai monitorar tudo o que está acontecendo ali 24 horas. E toda a situação de problema que acontecer, automaticamente é acionado a segurança, ou o síndico, ou coisa assim. Vamos lá, como a gente, no sentido figurado, sim e não. Por quê? Porque se o porteiro é um baita de um profissional no condomínio, com certeza a PAN vai contratar ele e levar ele lá para dentro da PAN. Porque lá vai ser porteiros mesmo. Porteiros sentados, supervisionados, eles vão ter todo o sistema de CFTV, todo o sistema de registro e controlando. Como que funciona a entrada no condomínio depois que é instalada a portaria remota da PAN? A pessoa vai tocar no interfone inteligente, Sandro, e automaticamente vai tocar na PAN. O porteiro da PAN vai atender portaria, bom dia. Ah, eu gostei de falar com o Sandro do 401. Automaticamente, nosso software vai descartar para o seu lado, Sandro. Seu Sandro, estou com o seu Juarez aqui embaixo. O senhor autoriza a entrada dele? O Sandro que vai dizer se vai autorizar ou não. Se o Sandro disser, sim, está autorizado, automaticamente o porteiro da PAN vai apertar um botão e a porta vai abrir sozinha. Nós vamos instalar portões automáticos nas portas de pedestre, onde a porta, a partir de agora, vai ser automatizada. Esse visitante vai entrar, vai entrar dentro de uma eclusa de pedestres, que isso é algo muito importante, para que realmente a gente saiba quem realmente foi autorizado a entrar. Essa porta vai abrir e fechar. Só vamos abrir a segunda porta, se realmente quem está aqui dentro foi a pessoa que foi autorizada, não entrou mais ninguém junto com ele. A automática, nós vamos apertar um botão lá na PAN, a segunda porta vai abrir para que a pessoa entre. Porque a expertise também do entrar no condomínio é quando alguém aciona a abertura e o outro entra e ninguém sabe quem é. No vácuo. Ninguém sabe quem é. Nós percebemos a nível Brasil que é muito comum as pessoas entrarem no vácuo de outras pessoas. Então, opa, pera aí, vamos criar um procedimento e a PAN está trazendo isso para as Criciúma, onde todos os condomínios com portaria remota vai ter a eclusa de pedestres, dupla porta automatizada. O que mais de tecnologia esse sistema traz? Claro que, assim, algumas dúvidas surgem para o telespectador, né? Normal. Por exemplo, se faltar luz, como funciona, né? Então, se faltar energia elétrica, automaticamente o sistema está preparado para 10 horas sem energia elétrica. Então, mesmo sem energia elétrica lá no condomínio, o sistema vai continuar funcionando sem problema nenhum, todas as câmeras, as portas e pedestres. Algo muito interessante é que quando a gente instala o sistema, também nós trocamos os portões de garagem. Qual é uma falha muito grande a nível Brasil? 90% das invasões dos condomínios a nível Brasil, dados da Polícia Militar, são pelos portões de pedestres e pelos portões de veículos. Olha que impressionante. Então, nós vamos blindar o portão de pedestres e também vamos blindar o portão veicular. Instalamos um automatizador que ele abre 3 metros em 4 segundos. Para quê? Para evitar uma dupla passagem. Então, quando o morador apertar o controle remoto, automaticamente lá na PAN vai saber que o Odileu está entrando de carro e quando o Odileu acabar de passar, de entrar pelo portão, o portão já fecha em 4 segundos. Para evitar aquela dupla passagem, alguém que entre no vácuo da pessoa, inclusive no veicular. E se entrar pelo portão de... O fechamento é automático. É automático. Não precisa perder 10 segundos, 20 segundos. Quando a traseira do carro acabou de passar pelo sensor, automaticamente já fecha. Se fechar, mas mesmo assim em 4 segundos alguém entrar no vácuo, explode lá na PAN, um som de sirene com a câmera e nós vamos alertar o morador. Se o morador Odileu, não estaciona o seu carro porque alguém entrou de camisa vermelha atrás do seu carro. Então, tem todo um controle de segurança. Que bacana isso aí. Porque tu vai ter o controle cadastrado de forma individual. Assionei para entrar na minha garagem. A PAN vai saber qual foi o morador que entrou. Qual foi o morador? E algo muito importante, que isso você, síndico, você condomínio, não se preocupar. Esses controles são anti-clonagem. Isso virou febre a nível Brasil. O marginalzinho fica na frente do condomínio e faz algumas clonagens, mesmo sem ter o controle na mão. E esse controle não, ele é identificado e anti-clonagem. Então, se tentar clonar, na hora nós vamos saber e vamos mandar um deslocamento, uma viatura para lá. Eu moro no apartamento, eu, minha esposa e dois filhos. Nós três temos acesso. Serão três controles individuais. Cada controle cadastrado pelo celular. Então, qualquer problema é acionado o celular da pessoa individual. Tudo. O que acontece hoje? Todo cadastro é individual e todo contato é individual. Então, você que mora no condomínio vai dizer, ó, o meu filho é o nome tal, o CPF tal, e nós vamos direcionar para você ou para o seu filho ou para a sua esposa. Sem problema nenhum. Por que tem aumentado o número de assalto em condomínios, em residenciais? Eu até comento que a nível Brasil, há 15 anos atrás, você ia para dentro do condomínio, porque era por segurança. E hoje você acaba de confirmar que não é. E é isso, a nível Brasil não é mais questão de segurança, porque é muito vulnerável. Sabe por que é vulnerável? Porque os moradores não sabem de suas responsabilidades. Você sabia, amigo condomínio, que lá no Código Civil está claro que você é responsável pela segurança comum da área do condomínio? Então, existe uma lei que eu, condomínio, sou responsável. Se eu botei alguém para dentro do condomínio, a partir de agora eu sou responsável. O que aconteceu? E, infelizmente, alguns condomínios não sabem disso. E o que acontece hoje? Os cínicos estão se alertando e penalizando esses moradores. E com a Portaria Remota Keeper, em parceria com a PAN, todo esse áudio de liberação, esse vídeo, fica registrado lá na PAN. Exemplo, se o morador liberou o Odilei para entrar no condomínio e o Odilei fez alguma besteira, o síndico vai ligar para a PAN, opa, quem liberou um cara de camisa cinza e de calça preta para entrar no condomínio? Em poucos minutos, vai chegar no e-mail do síndico o vídeo do Odilei entrando e o áudio do morador que autorizou o Odilei a entrar. Com essas informações, o síndico pode penalizar o morador. Tudo fica num banco de dados? Tudo. Tudo lá na PAN fica registrado. Vídeo, áudio e evento. Além do controle remoto, tem alguma outra forma de acesso que possa facilitar a vida do morador? Claro. Hoje nós criamos o QR Code, que é o quê? Um aplicativo no celular. Esse QR Code, ele muda a cada 30 segundos o código dele. Nós utilizamos a mesma tecnologia de token para banco, que a cada 30 segundos troca a conta. Então, eu hoje, morador, eu vou chegar no condomínio e vou encostar na minha câmera, a porta vai abrir sozinha. Para que nós criamos isso? E o porquê? Para facilitar a entrada do morador. Hoje o morador, hoje você esquece a carteira, mas muitas vezes você não esquece o celular. E aqui está a chave de acesso. E para facilitar ainda, nós temos um registro. Registro. O que registro é esse, Sandro e amigo telespectadores? Nós temos todo o registro das pessoas que entram e saem do meu apartamento. Por exemplo, eu instalei o aplicativo para a minha empregada doméstica. A minha empregada doméstica só pode entrar nas quintas-feiras, das 8 às 17. Quando a minha empregada doméstica entrar no meu apartamento, eu vou saber lá o meu aplicativo. Ah, a Maria acabou de entrar. E a Maria saiu às 2 horas da tarde. Espera aí, ela tem que sair às 5? Inclusive, eu consigo controlar entradas e saídas. E eu sei, pelo aplicativo, se a Maria entrou via QR Code ou via controle remoto ou via até a tag de acesso. E a saída? A saída também. A mesma situação. Mesma situação. Porque você vai ter que acionar para sair pelo controle ou pelo QR Code. Tanto pelo aplicativo do QR Code ou até mesmo pelo controle remoto. Porque hoje que nós temos, a grande maioria dos condomínios tem a entrada, tem que ser liberada pelo interfone, mas a saída tu acaba apertando o botãozinho ali que não é personalizado. Cada um aperta e sai. E infelizmente no Brasil, não vou citar aqui como funciona, mas infelizmente no Brasil, lá no YouTube, nas reportagens, tem muitos assaltos a condomínio através dessa botoeira. Infelizmente, o ladrão já descobriu como entrar. Então, não, na portaria remota Kipper não existe botoeira. Quem entra e quem sai fica registrado lá na PAN. Então, eu sei exatamente quantas pessoas estão no meu condomínio nesse exato momento. qual o prestador de serviço que está, o encanador está no 401, o eletricista está no 402, tudo isso fica registrado. E algo muito interessante que vale a pena não salientar, o aplicativo facilitou você enviar um convite para o seu convidado. Então, por exemplo, se eu quero fazer um churrasquinho lá no meu apartamento, eu no aplicativo eu mando um convite via QR Code para você, Sandro. e você vai receber o convite no teu celular que esse convite é descartável. Funcionou uma vez para você entrar no meu condomínio, uma vez para sair no horário que eu determinei da festa. E na hora que você chega automaticamente eu estou sabendo aqui no aplicativo. Ah, o Sandro acabou de chegar. Vou fazer o carvão aqui, vou ligar o carvão. E o mais importante, esse QR Code junto com ele vai um link para você ir via Google ou via Waze. Vamos supor que você não sabe aonde é o meu condomínio. Quando você receber o QR Code você vai clicar no link e o Waze vai tirar o melhor caminho para chegar no meu condomínio. Eu não preciso explicar, né? Que show de bola isso. Olha, tanta informação, o programa passou, o Juarez não falou no segundo bloco, o Dirley também não falou no primeiro, né? Então estamos empatados aí um a um. E a gente está chegando infelizmente ao final do programa e eu gostaria de perguntar por que Juarez você fosse buscar essa tecnologia? Por que você está trazendo para Criciúma esse tipo de solução em segurança? É uma boa pergunta. Uma boa pergunta de difícil resposta porque a gente viu, né? A necessidade disso até... Foram os noticiários que fez tu pensar um pouco mais nisso? Eu acho que tudo um pouco, né? Nós fazemos parte desse meio tecnologia e tu vê sobre segurança. Aí eu tive informações lá no Rio Grande do Sul que a Kíper é muito forte lá. Com certeza. O Odilei pode desconfirmar. Aí eu tive informações de lá, ó, aqui que eu tenho na família construtores, aqui eles estão operando com portaria remota. Muito bem lembrado. Aí eu fui buscar informações a respeito e cheguei no Odilei. A grata satisfação de chegar no Odilei. E é onde tudo começou. Então é a vontade com sangue empreendedor. E aí nasceu a PAN. Algo muito importante que vale salientar, amigo telespectador Sandro Mineiro Juarez, que já existem muitos empreendimentos começando já com portaria remota. Então, já começa por quê? Porque a portaria remota pode trazer até 50% de economia dentro de um condomínio. 60% da taxa condominal hoje no Brasil é de prestação de serviço. Então, hoje a portaria remota já traz até 50% dessa economia, que é algo importante que hoje na economia que está o Brasil ajuda bastante o condomínio. Legal. Telefone para contato, Juarez. Como é que a pessoa pode conversar com vocês em relação a essa tecnologia? É acessando o site. Lá tem todas as informações. E o site é? É pan.br.com. Contrário? É o contrário. BR Brasil. Isso. Legal. Muito obrigado, Juarez, pela entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar. Show, imagina. Muito, de fato, muito agradecido. Legal. Dirlei. Grande abraço. Agradecido e impressionado com a tecnologia, viu? Fico feliz. Fico feliz que você ficou impressionado e eu tenho certeza que Criciúma, daqui a um ano, isso não vai ser mais novidade. Dezenas de condomínios já terão essa nossa tecnologia aqui em Criciúma. E para você que gostou e é síndico, acho muito interessante procurar lá o site, entrar em contato com o Juarez e conhecer um pouco mais detalhado dessa tecnologia porque a gente está falando de segurança. Segurança significa o quê? Vida. Não é mais só a saúde que significa vida. Hoje a segurança também significa vida. Até o próximo Comunicação e Mercado. Comunicação e Mercado.